Eu quero falar aqui também de uma outra violência, que é a violência contra as mulheres e os negros, as mulheres e os negros, jovens. Esse país só será de fato uma verdadeira democracia se nós soubermos lutar contra o preconceito de todas as ordens que o atingem. E aí eu quero dizer para vocês, eu confio e acredito na luta de vocês, porque é essa luta de vocês, é essa luta de vocês, é essa mobilização da sociedade que pode impedir, que pode reduzir, que pode restringir a discriminação, a violência e, sobretudo, também a corrupção. Quero dizer para vocês que o meu governo foi o governo que definiu todas as políticas que liberou, liberou, impediu que houvesse engavetadores que eram tradicionais no Brasil. Deu autonomia à ação da Polícia Federal e respeitou a independência e a autonomia do Ministério Público para investigar. Legenda Adriana Zanotto